Errado mas é gostoso, ela tá me deixando louco Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer A raiva e o escesse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse que sou eu quem tá tirando teu estresse Imagina se ele descobre a maquinha que eu deixei no teu cangote